Oi pessoal, hoje a nossa equipe está aqui na casa do senhor Carlos em Petrolina. Olha só, a casa toda enfeitada porque foi o fim, chegou ao fim o sequestro desse empresário aqui da cidade. O sequestro que começou com um assalto e como o pessoal viu que na casa dele não tinha dinheiro, eles decidiram então levá-lo sequestrado, exigiram resgate, mas felizmente a polícia conseguiu desvendar o caso e ele ontem voltou para casa, voltou e já chegou encontrando a casa desse jeito aqui, cheio de mensagens, o carinho da família, dos amigos, ainda tem alguns amigos aqui na casa dele, felicitando ele pelo retorno. Funcionários também apareceram por aqui, então um clima festivo, ao contrário do que aconteceu nos dias anteriores, que havia muita preocupação, o que a gente encontra aqui é um clima de paz, de tranquilidade e de alegria. Graças a Deus, graças a oração de todo mundo, eu fui resgatado, vi, 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 quero agradecer a vocês por esse trabalho que vocês fazem, e eu vi um trabalho muito bem feito, porque vocês mostram o que acontece e isso ajuda a pessoa, eu acho, quem quer fazer um tipo de coisa desse, a pensar duas vezes para não cometer nisso de coisa, porque a polícia civil fez um trabalho muito bonito, muito bem feito, são pessoal competente, o doutor Branco com a equipe dele, juntamente com o Deusni, eles conseguiu me resgatar dentro de 48 horas, foi rápido, eu achei rápido, rápido, porque eu pensei que ia ficar lá muitos dias, mas dentro de 48 horas, eles com o trabalho deles com inteligência e com a competência que eles têm, com o delegado-geral do estado de Goiás, o secretário de Segurança Pública também, ele também se manifestou, então eu quero agradecer a todos por esse desfecho que acabou, e graças a Deus, tudo bem.